Música São Paulo paraquedismo, vamos lá atrás do Vitor Opa, tá aqui o Vitor, e aí Vitor, beleza? Tudo, tudo maladão Primeira vez, primeiro salto? Veio com quem? Quem veio saltar com você aí? Veio a galera ali, ó Aê, tem mais um treinador ali, tem mais dois ali, beleza, entendeu o treinamento? Sem nada Bora lá? Eu sou o Driz, eu vou levar o Vitor a saltar de paraquedas na São Paulo paraquedismo Vamos voar, Vitor, é nóis Vitor a saltar de paraquedas na sua vida O que é isso? 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 O que é isso?